Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, 7 de setembro, feriado, bora mostrar como é que está a nossa cidade para vocês, está assim ó, cheinha de gente, parabéns para quem estiver fazendo adversário hoje, bora lá mostrar para vocês meus queridos, mas por favor, não se esquece do like, tá meus amigos, dá aquele like para nós, bora lá meus amigos, ver como é que está hoje. Bora lá mostrar para vocês a ciclovia marítima de Ilha Cumprida. Pessoal, hoje deu praia, viu? O sol ele está indo e voltando. E agora já é fimzinho de tarde, são 4 e meia agora da tarde e a gente está dando iniciativa do vídeo aqui de frente, a base do bombeiro. Bora para o vídeo minha gente! E a Arena Show está assim hoje gente, ó, está bombando de carros, pessoas. Hoje está top da galáxia aqui pessoal. Mas eu creio que as pessoas estão mais concentradas aqui no Boqueirão pessoal. Pessoal, compartilha esse vídeo com um amigo de vocês, se inscreve no canal, você que não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, para que vocês não venham a perder nenhum vídeo que a gente postar. para vocês ficarem atualizados da nossa cidade Ilha Cumprida. Comenta com nós gente, quem está passando o feriadão aqui, quem vem para cá, né mãe? Aham. Gente, quem puder fazer como alguns amigos e seguidores do nosso estão fazendo, se não tiver tempo para assistir o vídeo, coloca o vídeo para rodar pessoal, deixa rodando lá, que ajuda bastante o canal. Aí quando vocês puderem ter um tempinho, vai lá e dá um like, se vocês puderem é caro. E alguns seguidores estão falando que estão fazendo isso, estão ajudando muito gente. E quanto mais vocês assistem, mais o YouTube entende que o canal é bom e dá para passar para frente, entendeu gente? Exatamente. Isso aí. Olha o cachorrinho, peladinho. Quem estiver assistindo esse vídeo aqui, pessoal, já assistiu o anterior que a gente fez na praia, mostrando como é que estava o dia de hoje lotadinho, né amor? Sim. Aí a gente quis fazer lá e aqui para mostrar os dois ambientes para vocês. Sim, a gente mostrou, a gente mostrou a praia, agora a gente está mostrando a ciclovia. Sim, também está cheio de gente, ó. E aqui é onde aluga as bikes. Não é só bikes, né amor? Eles fazem um monte de coisa, né? Aluga aquele foguinho que vocês estão vendo ali, ó. Ele vai junto, né? Aluga aquele quadriciclo, aluga as bikes, se você tiver for habilitado, me parece que você pode ir guiando, no caso, pilotando. Até o encontro das árvores ele vai. Só que aí ele vai acompanhando numa motinha atrás de você, o Marcelo, o dono dos equipamentos. É, porque apesar do suporte ele está ali, né? Sim. A gente não sabe o preço, pessoal, tem que entrar em contato com ele para saber. Valores a gente não sabe. Sim, aí não tem como, a gente já filmou para vocês, colocou o número aí. Aí que se alguém estiver interessado, quer dar uma andar de bug, andar de, como é o nome daquele carrinho? É, quadriciclo, sabe onde que ele vai, pessoal? Lá no extremo norte. Lá é bacana, hein, gente? Lá é topo. Esse lado aqui que a gente está indo, só que lá no extremo, lá no encontro das águas. Sim. Eu acho que cabe, parece que cinco pessoas no bug, né? Ou é quatro? Me parece que é quatro ou cinco, me parece que é quatro ou cinco. Se for o motorista que alugar dirigindo, dá para ir cinco, né? Se ele não for junto, deve dar para ir cinco. Que é você que vai pilotando, ele só acompanha com a moto atrás para estar levando vocês no... No encontro das águas. No encontro das águas. No encontro das águas, isso. Ele se diverte muito, mas aqui mesmo que não tiver, gente, porque se você não puder fazer esse passeio, vai na praia, fica lá, passa o dia, também se diverte. É. Tem maneiras de passar também sem gastar dinheiro para quem não tem condições. Claro que para quem tem, também vai ser divertido, né? É como a gente sempre diz aqui no canal, vai do bolso de cada um, né? A gente mora aqui, pessoal, há quase 13 anos agora, acho. E a gente nunca andou nessa bicicletinha, né amor? Não. A gente nunca andou. O trenzinho da alegria, a gente nunca foi. A gente já marcou de ir com uma amiga, mas acabamos indo, lembra? Foi. A gente nunca foi. Mas parece ser bem divertido, né? É. Acho que é meia hora, uma hora de passeio, né? Com essas bicicletinhas, eu falo. Essas de três rodas, né? Três rodas é quatro? É. Faz que três. Só que ela não embala, né? Não. E o vento está contra, hein amor? Está pesadando, hein? Está. Está pesado, gente, a bike. Está bem pesado. Está ventando. Forte. Mas está calor, gente. Estou com calor, pessoal. Ainda bem que eu não trouxe brusa. Verdade. Está bem calor. Porque está calor. Está bem calor. E aqui, como eu disse, pessoal, já vai acabando o fluxo de pessoas. Sim. É, as pessoas se... Mas é o boqueirão, né? Se juntam mais ali no boqueirão, né? É. Porque a área de banho é ali mesmo, né? É. Acho que é. O único lugar que não é considerado tomar banho aqui é na ponta da praia, né? É. Por causa daquelas casas que tinha e afundaram. Então tem muito destroço ali de construção. Muita ferragem ali, né? Mas em outros lugares é liberado, né? Aham. É sem perigo. Mas aí vai de cada um, né? Sim. A praia tem uma extensão de 74 quilômetros. Sim. Então aí tem muitos dos lugares pra você curtir. Verdade. Quem gosta de ficar na minha boca, ficar no boqueirão. Quem gosta de ficar mais tranquilo, ficar pra cá, ficar lá pro lado do Atlântico, né? Isso aí. Também é bem tranquilo. A gente tem vindo de vários lugares, pessoal. Quem não viu ainda, faz o que eu tô falando. Deixa rodando lá. Quando você vai fazendo as coisas, você vai ouvindo de longe. Vai ouvindo nós falar. Sim, gente. Sim. As abrobrinhas. Mas é tudo coisa que conta e ajuda, gente. Pelo menos é o que muitas pessoas falam e eu acho também. Porque muitas pessoas vieram agradecer a gente dos conselhos e das dicas que a gente dá. Porque quem pode dar conselho é quem mora na cidade, conhece, sabe o que tá falando, né? Aham. Como nós. A gente vive, passa as experiências e depois passa pra vocês. É isso. Sim. E a gente fala pra vocês se vai dar certo ou não. Aí, livre-arbítrio, né? Fica cuidar de vocês. Isso aí. Fazer ou não. É o trenzinho da Alegria que tá fazendo lá, né? Eu acho que é. Ele tá lá apresentando lá. Ah, ele tá anunciando que hoje vai ter, né? Esse trenzinho, gente, eu não sei quanto que paga. Eu sei que ele dá uma volta assim ali perto do... Parece que, se eu não tiver errado, parece que é 10 reais. Por pessoa. Parece, não é certeza não, pessoal. Parece que é 10. 10, né? Por pessoa, é. Ele dá uma volta no centro, gente. Ele dá uma volta no centro, gente. Olha o tanto de carro, ó. É cansei. Pra vocês que moram em estado grande, podem pensar, nossa, nem tem tanto carro, tanta gente. Porque vocês são acostumados com a muvuca aí. Como nós não é, um pouco de gente que desce pra cá, já vi aquela muvuca. Nós já acho que tá... Cheio. Bombando. É, porque aqui não é assim lotado, né, gente? Não. Pode ver os vídeos nossos aí, nessa época, que quase não tem ninguém. Sim. Parece cidade deserta. Aí, como hoje é feriado... Tem bastante gente. Olha lá o trezinho. Olha lá o trezinho. Olha o trezinho lá, gente, ó. Aí ele engancha um monte atrás de banquinho. Tem esse trezinho da alegria aqui também, gente, ó. É esse aqui que eu falei pra vocês que os caras da... da bicicleta Laluca, né, mano? Sim. É esse aí. Esse aí e os buggy... Daí é contado por pessoas ali. Se eu não me engano, é dez por pessoas também, essas bicicletas. Acho que é uma hora de passeio. Acho que é uma hora, é. Acho que é dez reais mesmo. Não acertei, mas é bom vocês se informarem. É. Fica ali na rua... Fica ali na rua Bom Jesus de Guape, tá? Pede o chorinho, gente. Isso, pede o chorinho. Não é quando sai tomar cola de cana? É. Você fala, tem o chorinho? Pede chorinho. Que o chorinho vai fazer vocês rir. Tomara que ele não entenda ao contrário e comece a beliscar vocês, né? É um chorinho, né? É um chorinho? Pera aí. Olha, ele sempre vende carro, vende as coisas, ó, né? Ah, é aqui, né? Esses dias tinha um mundo vendendo ali. O que que é isso? É uma agência? Uma oficina? É, eu acho que sim. É tudo junto. É uma misturança, sabe? Borracharia. Aí, aqui a família parou aqui pra descansar. Aqui já tá chegando quase, já na prefeitura. É, falta pouco. Aqui a caminhada é bruta. A gente tá próximo aqui do tratamento de esgoto? Sim. Aqui, gente, é tudo pra andar, não tem subida. Sim. Mas o vento que dificulta um pouco. É. O vento... A gente tá pedalando contra o vento. A gente tá chegando já ali. Cansei. Tá doendo. A gente tá doendo já. Cansa, pessoal, porque tá ventando. Então, é... É como se tivesse... Uma bicicleta elétrica. Como se tivesse uma... Uma outra atrás. Sim. Puxando. Como se tivesse você puxando o outro atrás ali. Verdade. Tomara que eles arrumem essa ciclovia pra ficar melhor pra andar, né, gente? Aumente. Aumente, que vai aumentar mesmo, né? Tem lugares aqui que a resina soltou, né? É. Até o cimento tá soltando. Calafetado aí. É. Mas devagarinho a cidade tá ficando... Bacana. Tá ficando bacana. A casa já aumenta um pouquinho. É assim. É. Cada lugar tem um pouco de gente, né? Uhum. Que aqui é até pra você alugar casas pra temporada. Pousada aqui, gente. Tem vários balneários. Então dá pra você escolher o que é mais tranquilo, o que não é, né? Pra você ficar. Ó o... Carro PopMove. Ah, PopMove. Esse aí, pessoal. Pra vocês que estão pegando ele. Vocês tem que baixar o aplicativo deles. Você pode pagar, gente. Um dinheiro dentro do carro, né, amor? Um cash. Ou de cartão. Ele faz tipo... Lotação, né? Sim. Tipo... Quando era o... Como é o nome do quilômetro? Era Uber? É Uber, é. Daqui pra Iguafe ele comprou 20 reais de nós, né? É 20 reais. Só que daí, gente... É 20 reais, mas você pode lotar o carro. Não é por pessoa. Você for sozinho, vai pagar sozinho. É. Mas se você tiver mais gente... Ó, abriu uma loja aqui, ó. Essa loja aqui é nova, pessoal. Tá até vendendo prédio. É 20 reais pra quatro pessoas, né? É 20 reais pra quatro pessoas, isso. Mas se for uma, é 20 também. Sim. Mas é bacana, porque você chama, chega rapidinho. Chega rapidinho. Já nota pra você onde eles estão, né? Aí é rapidinho e chega. Sim. E tem os outros pessoalzinhos também. Particular, né? Que... Que fazem também, né? Esse trajeto. Sim, sim. Quando você vai pra Iguafe ali... Tempo tem uns carros parados ali que traz pra ilha, né, mano? Sim. Aí também parece que é 20, gente, se eu não me engano. Aí a... Eles eu não sei quanto tá. A última vez era 20. O próprio imóvel tava 20. Sim. Depende do lugar, pessoal. Onde você vai. A gente tá falando 20, mas é aqui lá em Guap. Depende da distância, gente. Entendeu? É a distância. Aí eles cobram. Depende de onde você tá ficando também, né? Sim. Se você tiver de um balneário mais distante... É mais caro. Tem a vantagem e a desvantagem. Daí você vai pagar mais caro. Por isso que é bom que aumente bastante ônibus aqui, né? Que dá pra usar ônibus também, né? É. Pra nós mesmo que não tem carro, é interessante. Aham. Quando dá lugar muito longe. Não dá pra ir de descrever. Ó o tanto de gente no parquinho. Passar na frente. Opa! Opa! Rapaz, a pedalada tá vulta hoje, hein? A gente já tá chegando aqui na Avenida São Paulo, gente. Nossa, minhas costas tá suando, tá ouvindo? Bip! 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 Família é grande, hein? Família é grande, hein? Assim que é bom, né? Que daí racha... Assim que é bom, não pesa pra ninguém. É verdade. Chegamos aqui, pessoal. Onde tá o letreiro aqui da Ilha Comprida? Vamos parar aqui. Olha o plug, amor. Hã? O plug lá na São Paulo. Ah, sim. A quadriciclo, né? Só que aquele ali não é do Marcelo. Aquele ali acho que é particular. Aham. 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 Vamos terminar esse vídeo aqui? Vamos. Aham. 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 Pedalando contra o vento. O vento tá bem forte. Parece que a gente tá em duas horas de pedal. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Parabéns pra quem estiver fazendo aniversário hoje. Pelo amor de Deus, gente. Não esquece o like. Ajuda nós com o like. Até o próximo vídeo. E quem não assistiu vai ficar? Show. Pando o dedinho. Fui.